Fala galera, tô entrando no vídeo pra falar pra vocês que se vocês gostaram do vídeo Deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa Que você quer compartilhar, que tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, né galera? Então tá deixando o teu like E galera, deixa o teu like se inscreve no canal e compartilha desse vídeo Porque eu baixei o mapa e deu muito trabalho de achar Galera tá achando uma cidade decente aqui e tudo Tava muito legal, da menina solitária que perdeu seus amigos Que teve que se mudar pra outra cidade Essa série vai continuar se você deixar o teu like, inscrevendo no canal E compartilhar esse vídeo pra qualquer pessoa que você goste de compartilhar É claro que pessoas que não gostam, né? E galera, quem gostou dessa skin aqui, digita um Quem não gostou, digita dois e comenta, viu? Beleza? E também essa casa aqui, eu tive que escolher uma mansão, né? Que afinal já tô passando dela Mas depois eu acho que eu não vou filmar, né galera? Se quiser que eu faça mais séries disso Tem que deixar o like em todos os vídeos que eu mando dessa série, viu galera? Tem que deixar bastante like em todas as séries que eu fizer Que é muito importante Você deixar seu like Nossa, essa cidade ficou legal, gostei Galera, depois eu deixei o link da descrição O aplicativo que eu baixei Usou um aplicativo pra baixar que eu pesquiso Então eu quero abaixar, né galera? E vou ao negócio Então beleza? Fica com o vídeo E só... Cadê? Onde é a minha casa? Vou caçar por aqui Eu me ficava perto que tinha uma luz Duas placas Ó, duas placas Acho que é assim Opa, tô precisando da minha grana Nossa Tô com saudades dos meus amigos O bebê também muda pra casa Ai, tô muito cansada Vou tomar um banho E vou dormir Nossa Voltei aqui pro meu quarto Aqui no meu quarto Estou dormindo Trouxe uns quadrinhos aqui para a casa Acho que é legal Largo Legal, então já boto o resto Vou escrever no meu diário Um, dois, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, outro, si. cidade, mas eu tive que mudar de si. Então, eu vou fazer um pedaço, Vamos lá. Sim A Miga A 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 Essa casa é muito grande. Acabou muito com essa. Nunca esperei tanto. Ela está no quarto da minha mãe. E a chuva nunca para. Eu comei esse bolo sozinho. Cris. Vou dormir. Vou sair na rua da cidade. Finalmente conheço a cidade melhor. Deixa eu ver se o Wismut está aqui. Mano, muita casa. A cidade é muito grande. A cidade vai ter que fazer o almoço. Ah, estou chegando no parque. Pelo menos está relaxando um pouco. Ah, está em uma cadeira. Lá, doce lá. Não espero para vir meus amigos. Ele disse que eu ia me visitar sempre. Eu liguei para um. Antes de eu vir para cá. Eu disse que eu ia me visitar daqui a uma semana. Porque eles estão muito ocupados. Estou sempre solitária. Essa vai ser minha vida. Eu vou ter que compreender. Ei, oi. Eu sempre falo minha vida. Eu vou ter que compreender. Eu digo que eu vou ficar aqui para cá. Até eu. Eu chamo fronteira de twistedome e pretendo. Eu vou ter que compreender. Fiquei. Eu usar com a gente.